Olá, minhas amores, meus amores, minhas amigas e meus amigos. Tudo bem com vocês? Eu estou melhor do que mereço, graças a Deus. Espero que com vocês esteja tudo bem. Pra quem não sabe, meu nome é Eva, da cidade de Patim, Minas Gerais. Cantinho é a Rafa, decorado e criatividade de Eva. E pra quem sabe é a mesma coisa, não muda nada. E eu acho que eu vi um macaco. Gente, olha lá, meu querido. Em cima do telhado, sabe o que ele está fazendo? Colhendo maracujá. E ele está achando, hein? E pior que os maracujás estão estragando lá, a gente não está vendo. E olha aqui, olha o tamanho do maracujá que ele colheu lá hoje. E ele está com outros lá na mão, mas só que estão verdes. Pior que os maracujás estão amadurecendo, a gente não está vendo. A gente não está vendo. Olha cara, esse estava aí, não, em cima aí, né? É, coisa aí, é... Estava aí, em cima, que caiu e estragou aí. Não dá. Estou jogando coisa aqui em mim. Maracujá estragado, né? Está achando estragado, de vez em quando tem que ir lá. Vou aproveitar aqui no começo, vou mandar aqui uns abraços aqui para pessoas que estão sempre interagindo comigo, mexendo e... E aqui, deixando recado, deixando mensagem aqui, deixando cartão aqui nos meus vídeos, né? Mandar um abraço aqui, ó. De bem com a vida, ao canal Gente de Expressão, o Vida no Sítio AB, professos nosso tempo. Meu abraço vai para vocês, hoje. E olha ali, gente, como é que a natureza é imprevisível e faz surpresa. Eu todo dia olho aqui e não vejo. E hoje eu vi ali, o pé de manga ali está cheio de botõezinhos, de cachos de botõezinhos ali, ó. Eu, olha aqui, pelo tamanho que eles estão, já tem muitos dias. Não dá para vocês verem, mas está dando para ver aqui. Para ver aqui, todo dia eu olho aqui para cima. E hoje é que eu vi. Hoje é que eu vi que é escasso de botões ali. Eu acho que esse ano teremos muitas mangas, né? Pessoal, eu estou precisando fazer um vídeo com o meu querido, que desde nós fizemos nossos bordos, nós não fizemos vídeo juntos até hoje. Mas qualquer dia a gente vai fazer sim. É porque nem sempre dá para, nossos horários coincidem, né? Ele trabalha, apesar que, graças a Deus, é aposentado, mas ele trabalha. Agora mesmo ele veio para o almoço. Então, minha gente, eu estou cheio de atividades. Eu vou entrar aqui, vou desligar a máquina aqui, né? Que ela está... Estou lavando roupa, eu estou fazendo almoço E estou aqui fazendo vídeo com vocês. Hoje tem a festa do apostolado da oração. Lá na igreja está... Está bem enfeitado. E eu vou, à noite que eu puder, vou mostrar para vocês. E... E fala... Aqui são minhas plantinhas, né? Minhas vasinhas aqui, minhas documentas. E quero falar com vocês que eu estou a todo vapor ali estudando. Todo dia eu quero começar a estudar de manhã. Mas não dá. Acabo estudando a tarde. E, à tarde, às vezes, eu tenho sono. Aí não rende, né? A gente está com sono. A atividade da gente não rende. Eu tenho que parar um pouquinho, acabar o sono. Às vezes, eu durmo um pouquinho. Amanhã, no posto médico, tem a eleição para os novos conselheiros, né? Me colocar de candidato, gente. Mas eu falei que eu não quero. Eu estou muito cheio de atividades, tá? A minha cabeça... Eu não estou podendo misturar muita coisa. Eu estou estudando para fazer essa prova. Não sei se eu vou passar. Mas, se eu passar... De todo jeito, se eu não passar da agora, Eu tenho a chance de fazer mais uma vez. É a segunda fase da UAB. Se Deus quiser, eu passo. Mas nada é garantido, né? A gente tem que ter fé. Eu estou com muita dificuldade para aprender a fazer as peças. Ontem, tem uma que é mais difícil. Eu não sei qual que eles vão... Tem uns que são mais fáceis, mas tem peças mais difíceis, né? Eu estou com muita dificuldade de entender Fazer a peça que se chama Agravo de Instrumento. Eu vou me dedicar mais a ela essa semana, tá? Eu estou achando muito difícil. E é isso aí, gente. Nos próximos vídeos, vou ver se eu canto mais. Esse é o vídeo anterior que eu postei ontem. Eu postei cantando lá um cântico que eu aprendi desde a década de 90. Quer dizer, acho que até antes eu já sabia ele. Mas eu cantei muito na década de 90, que é o canto dos mártires, né? É bem atual aí. Os mártires... Meu marido está ali mostrando, mandando eu... Eu mostrar mais maracujá que está ali, no telhado, é o pé de manga. E os maracujá se desenvolveram bastante. Mas igual eu falei com ele. Maracujá não pode ser um pé só, não. Precisa ser mais de um para poder polinizar, senão... Ele fica grande por dentro e por fora. E por dentro, talvez, nem tanto. Nem tanto tem resultado, né? Mas pelo tamanho, está bem grande. Então, eu quero mandar um abraço para todos vocês aí. Eu... Meu marido veio almoçar. Estou ali preparando almoço para ele. Preparando almoço, lavando roupa, né? E vim cá fazer esse vídeo para vocês. Ainda bem, graças a Deus, tem a máquina aqui para poder ajudar a gente. Deus abençoe os cientistas, né? Que desenvolvem os aparelhos, desenvolvem as coisas aí para nos ajudar. Tem essa idosa aqui, trabalhando na cozinha, né? Minhas plantas estão aqui. E aí, gente? Como é que está o tempo aí? Onde vocês moram? Onde vocês vivem aí? Aqui o tempo está bem fresquinho. Mas amenizou bastante o frio. A gente estava se cobrindo com quatro cobertores e agora dois está dando conta, né? E essa noite eu fui cobrindo com dois e cheguei a sentir até um pouco de calor. Meu marido chegou até ligar o ar condicionado. E eu estou aqui catando uma salsinha aqui. Colocar na carne ali, né? As plantinhas estão aqui. E é isso aí, minha gente. O que puder, eu vou mostrar para vocês. Na medida que eu puder, eu vou mostrar da festa que vai ter lá, do apostolado de oração. Vou levar o amor aqui já. Está vendo? De vez em quando, a gente tem que olhar ali no telhado. Então, para quem não sabe... Meu nome é Eva, que quem chegou aí agora não é inscrito ainda. E só vai de me abraçar aí. Eu não estou podendo me dedicar muito por causa do estudo, né? Para fazer a prova. Mas assim que passar essa muvuca da prova, eu vou me dedicar mais. Vou participar das lives. Vou voltar a fazer lives. Isso aí. Vou olhar o almoço ali, né? Estou descendo aqui a escada. Estou entrando aqui na cozinha. Meu arroz está aqui. E meu fogão está aqui. Vai ter o arroz aqui. Quase pronto. Meu marido falou que agora vai comprar só do arroz melhor para nós. Ele comprou do arroz ali. Como é que chama arroz, irmão? Amor, como é que chama arroz? Prato fino. Dizia que vai comprar só arroz, prato fino agora. Eu gostei dele, mas ele é assim. Ele é clarinho, não. Eu achei ele meio encardido. Fazer a carne aqui. Vou colocar, fazer com batata. Então é assim, meu irmão. Vou terminar esse vídeo aqui agora, para não ficar muito grande. Quero desejar um feliz fim de semana para vocês, que hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira! Amanhã é sábado, no pé do que abro. Depois de amanhã é domingo, no pé do caixinho. Agora, para poder... Felicidade para todos vocês aí. Boa festa! Porque tem muitos lugares que estão fazendo festas.